Boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que vêm com a bênção amanhã. Um volta para ganhar contribuição para a paz, para a inedição, para esclarecer o que é o que faz, para apoiar na juventude, porque eles que têm razão a não se culparem, tudo o que é que acontece, terra de jovens não nadar neles é terra, cada que não dá-se contribuição dessa maneira. Nada também é contribuição, porque aquilo é que não tem nada para andar. E quero em papel dela, esclarecimento naquilo que Guiné-Sis tem insistido na papel dela, aquela coisa só, desentendimento entre irmãos. Gente na sina, nós jovens odia, conceito de desentendimento, claro. Jovens, bom cuida, terra de boço, caboceta. E depois, na esse caminho, não me mostra como a gente nasce na juventude odia e como a nós no dia de si na juventude ama o outro. Eu vi aquilo é que é o caminho mais certo. Não tenho mangro de perguntas como fazer, e algumas perguntas não dá resposta, aquilo e outros cada quinta encontra a sua resposta. É aquilo que tem sim. Não ouvindo a música, depois agora, não está bem, avança. Então, vamos lá. E aí, eles já... Música que eu vou fazer um pouco de... Yes! Fiz de gine! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL situações, algo que Tugas deixa tudo bem, vai danado e dana, porque gente tenta poupar aquilo que Tugas deixa e é que faze, é que construí, tudo acaba para dana e continua e chega na parte onde é que dá características do capital guineense, como aqui Guinei só está, tudo arruinado e toca naquela muitíssimo bem, depois toca e alerta e deixa mensagem para a juventude guineense, de que chega a hora, a juventude tem uma outra visão, uma intervenção mais efetiva, participação ativa de jovens, para jovens fazer esforço para e integrar de forma imediata nas soluções, na busca de soluções e na trabalha para o desenvolvimento de guinei só, certíssimo, está certo, mas é jovem líquido PA e ZC e fazemos parte de membros daquele movimento que chamaram Inconformados. que lhe houve um quadro jovem, sumer, guineense, não, disse a mensagem para a juventude guineense e uma mensagem alargada com imagem certíssima de Guiné, botar percebido como guineenses e pessoas, guineenses e homens inteligentes, não têm quadros capazes, capazes de olhar, quadros que têm visão, jovens que têm visão de como é que Guiné-Bissau é, como é que Guiné-Bissau foi, como é que Guiné-Bissau é e como é que Guiné-Bissau pode ser no futuro, mas ao mesmo tempo está deixando dúvida, porque é ex-dirigente de movimento de Inconformados, que passou 4 anos na guerra com um presidente eleito democraticamente, na fala de Jomaf, e faz uma parte de elite de movimento juvenil que luta com Jomaf durante 4 anos. a mensagem jovem com capacidade, jovem com visão, mas como é que possível um jovem com visão sumer, e está fazendo uma parte de um movimento antidemocrático, porque um presidente eleito para um povo, porque tem um movimento juvenil, que é um movimento antidemocrático, não repetir, o movimento dos inconformados era um movimento antidemocrático, como é que é possível, ele, jovem, tão inteligente sumer cedo, e fazer parte de um movimento que guerreia com o presidente da república para todo o tempo. Aquele movimento dos inconformados, e por um tempo sim, mas ainda serve um movimento com uma ação imediata, de fazer confrontações com o ex-presidente José Mário Vaz, mas ainda serve uma confrontação pontual e imediata, e depois aquele movimento vira luta de outra forma, de forma diferente, não de confrontações sucessivas até o fim do mandato de Jomaf, aquele é errado, aquele movimento estava mal. Por isso mesmo que ele continua, porque se estava certo, aquele movimento ainda continuava até hoje, e vinha cá para desfazer, desfazer, para via do comando, próprios dirigentes, próprios dientes, que estavam na testa daquela organização, é que estava certo. Por isso, o movimento, o caminho continua, pensa como está claro nisso. Outra coisa que me disse, Andrinha entra no assunto, fez um apanhado sobre mensagem alargada, que um com um jovem de piéis e sequer, um dos ex-dirigentes do movimento de inconformados, deixa, você vê aí quem. Outra coisa, Andrinha entra no assunto e eu vou ouvir esse recipiente ali, esse canju, que está feito no Brasil, daqui também para Estados Unidos, esse. Outro também de outros países latinos, esse outro ali, e vem de Cabo Verde, vem de Cabo Verde, vou pôr e ler ali, se está ali. Oh, às vezes, às vezes as imagens, nós sabor criou, esse cabaceira, esse cabaceira com a noite ali, vou pôr e de vidrito, cabaceira, um litro, um litro, um litro, e no outro lado para ali, é pois sim, sumo de calabaceira, cem conservantes e cem corantes, sim, um litro, aqui está, escrevi ali, no outro lado, é emblema de Cabo Verde, está ali, vou pôr e olha, aquele emblema de Cabo Verde, está no nosso sabor, depois vem o emblema de Cabo Verde, vem outras escritas para lá, e para ali, escreveu coisas ali, nem lá do Pali, e tem outras escritas que não falam assim, conservar em lugar fresco e seco, deve beber-se fresco, agitar antes de abrir, uma vez aberta a embalagem, conservar no frigorífico, e pode continuar, e consumir em três dias, e produzido por Tecnicil Industria, Tecnicil Industria, e mais mais, empresa que certificado em segurança alimentar, gestão de qualidade, gestão ambiental, segurança de trabalho, pelas normas, S, não, ISO, depois escreve mais, Zona de Trindade, CPB96, esse endereço, direção, praia, Cabo Verde, licença número, tal, 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 Ok. O que que eu mando a dizer? A hora que eu não falo, a hora que eu penso no governante, eu penso na potencialidade de Guiné-Bissau, e te dará o entender como a Guiné-Bissau e Suíça de, 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 de cereal. Porque, tipos de sumos sumeses, que nem é a serba número um, não é? Mango, por fazer diferentes tipos de sumos. Cabaceira, diferentes tipos. Folha, velude. Um que precisa de condição. E tem raízes de plantas que pode fazer sumo. E tem. Mas culpa aí de quem? De guinenses A nós tudo Se eu não assumir Se eu não curto a culpa Eu não odio Eu não fico com raiva de outros Se eu sinto como eu também culpado Porque eu vou e guinense De forma direta Ou indireta Eu vou e culpado Porque eu vou e guinense Então Porque eu não estou tendo raiva de ninguém Nem desde o governo Nem de governos que passam De governos que passam Porque eu preciso de ter raiva deles Porque E cá não resolve nada A situação está já Mal está já Gose para não assumir Gose para assumir responsabilidade Essa assumir responsabilidade Tem que ser de tudo guinense Não está bem no mesmo caminho Porque Se outro não entende como ele Que é o culpado E não culpa outro Automaticamente Não fica na guerra Se a nós tudo Não entende como nós É culpado Não vai no mesmo caminho Dentes que a má dívida Entender como ele É culpado E P.A.I.Z.C Porque a hora que É entender como ele É culpado É na pedir desculpa Dinenses Na por deles Não vai no mesmo caminho Porque se P.A.I.Z.C Pedir uma desculpa Então fica sem efeito Para um Alguém se entender Na culpa P.A.I.Z.C Uma P.A.I.Z.C É que a pedido Sem pedir desculpa Sem aceita De como eles É culpado É da cinta É na culpa Dinenses É na queria Guerra É na É na incentiva A juventude Guineza Para a ódio É na É na É na Ensinia A juventude Ódio É Esse que É tema Doce Depois Não tem na manga De perguntas Para o que fazer E para não Para cada Guineza Sinta Para ir Buscar Resposta Não repito P.A.I.Z.C Falha É que Consegui Buscar Investimento Para Apoio Com que Guineza Tene Tene Fábricas E compudo Luís Cabral Com o Complexo Como é que Te chama Complexo Industrial De comer P.A.I.Z.C É que Liga É que Consegue Proteger É que Chega De Funcionar Tudo Vai Para Baixo P.A.I.Z.C Nega Pedir Desculpa Depois Tudo Que Que Dixa P.A.I.Z.C Larga Mão Corrupção Toma Conta De Que Cus Estudo Corrupção Toma Conta De Fábrica De Compota Na Colama Corrupção Que Corrupção Toma Conta De Fábrica De Nga E Cai Corrupção Toma Manga De Fábrica De Lito Bolufo Corrupção Que Toma Conta E Cai Tudo Cusa Cai Para Via Corrupção P.A.I.Z.C Nega Pede Desculpa Que Guinness Na Por Rabeles É Condencer Um Partido Garante Para Duda Para Prometer Fazer Investimento Para Desenvolver Guinness Suma Essa Coligação Que Procura Invest P.A.I.Z.C Em Vés De Duda Ex Governo Que Não Tenta Invest P.A.I.Z.C P.A.I.Z.C Pelo Menos Para Fazer Estradas Nas Ruas Divisão Em Vés De Judeles Não É Ataca Eles É Crítica Não É Ataca É Ataca Governo Que É Luta Para Trabalho Em Vés De Judeles É Ataca Eles Mas Esse Que Problema Guintes Não Continua No Mesmo Ero Sim Claro É Problema Porque Se Não Continua No Mesmo Eros E Pior Porque Quem Problemas De Més Sem Pagar Salário Não Entra Na Outra Era Era De Guinness Tenei Direito De Receber Pouco Mas Tudo Mês Primeiro Coisa Coisa Mais Importante Que Mesmo Governo E Paga Salário Tudo Mês Mas Para Aquela E Tem Diz Que Está Falando Diz De Peis Que Liga Nada Nós Quero Salário Paga Salário Tudo Mês Intelectual Que Estudam Diz Quero Paga Salário Tudo Mês Paga Salário Tudo Mês E Salva Vida De Crianças Porque Fome Desnutrição Crónica Está Mata Paga Salário Tudo Mês Desnutrição Crónica Na Criança Se De Reduzir Quase Na 60 80% Nunca Fala Criança Que Não Mora Não Não Tene Luz Não Tene Água Não Tene Gileiras Que Tem Que Tene Gileira Que Tene Luz Que Tem Higiene Alimentar E Fraco Higiene Alimentar Fraco Criança Pude Panhar Bactérias Através De Alimentos E Tamore Que Cosa Tene Aumenta Mortalidade Infantil E Que A Só Questão De Que Tene Hospital Em Condições Para Além De Hospitais Em Condições Falta De Condições Em Hospitais Que Nunca Pude Colpe O Governo Ela Tenta Melhorar É Melhorar Sim Ao Mesmo Tempo Algo 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 Não vai Bem Algo 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 Não vai Bem Amigo Numca Tem Nada A ver Com Aquilo Governo Nunca Tem Nada A ver Com O Presidente Nunca Tem Nada A ver Com Ministro De Finanças Ninguém Algo 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 Não vai Bem Nunca Pude Negues Se Bonegu Esp E Cam Cone Gana Pue Lange Ngo Cabeza é a realidade de hoje de Guiné é a realidade gente enquanto na realidade essa é a verdade se uma não fala juventude guinense na sinada odia não junta não sina, não jovens ama me falam bem com manga de perguntas aliás não disse que se fosse uma coisa tão pequenininha de tocar nela antes de entrar naquilo que dizem cidadão que imagem da circula como é espancado para polícias na sofim alguma coisa simular como deus na carro deus na carro e tiga deus na carro com mulher tiga na na posto de controle de savim alguém foi preso foi preso espancado para polícias ok mas próprio liga de direitos humanos que divulga é escrever o que é que passa é na defesa de cidadão muitíssimo bem obrigado liga de direitos humanos e assim e denúncias corretas e justas claro sim cidadão espancado liga de direitos humanos e que tem em conta e que não tem 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 circunstâncias que o cidadão espancado porque não tem o fim da polícia 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 se ganha tiga de papel quem quer conta mundo que que acontece consideram que espancado e lei justiça guinense investigação que por faltar na guinevição porque cidadão cidadão guinezes guinezes oube como um cidadão espancado justiça guinense que tem que ter julgamento através do julgamento de caso gente está sempre como polícia era culpado afinal cidadão comum que culpado porque cidadão comum é perfeito polícia também é perfeito por isso justiça tem justiça estava a buscar esta sabe o que passa depois justiça deixa o povo saber o que passa infelizmente não é justiça o que está fazendo e cidadãos tanto polícias continuam a ser vítimas e cidadãos comuns continuam a ser também vítimas essa realidade que não tem e no guinei assim que no guinei cedo não tem que vai assim que recomenda pedir polícias vou fazer aquilo que vou poder para agir de forma de fora de lei cidadão comum não cuida para nunca cair para nunca vai fora de lei para via de comando se cidadãos não vai fora de lei a autoridade também acaba para vai fora de lei essa que é só guinei visão não todo mundo ia assim se um cidadão falha a mencá falha cidadão em caso estava fora de lei não não isso toma atenção não não cuida se não discutir com alguém vou entender como não ganha nada lá não perde nada cala ser covarde desistir fala só desculpa e me lhe vou se 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 desculpa 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 acabo falar não mãe é caro a menina tem direito de cinta acabo fala aquilo põe fogo sofre fala desculpa senhora desculpa mamã desculpa desculpa e não deixou riantar se raiva boca se se respondeu mal porque bem mal disposta se bem mal encar está contente ele põe raiva riba de bo cabo raiva mesmo que homem suma bo e homem suma bo é que pode fazer nada pode guerra sofre desculpa sofre pedi desculpa botar rapa quebra possibilidade do bim do bim passa mal é melhor não fazer assim se não se uma lei que tem aqui na visão então não evita problema quando que não pode e que só ame acabou que luta que não bem amanhã não evita porque não se documento assim o mundo está então sofre se sofre você ganha se nunca sofre você vai ser vítima não 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 outros exemplos vou por entrar com alguém numa situação normal vou desentender se vou perceber como a bonaventiga na extrema desistir para ver que às vezes vou ter razão botei em direito de defender a cabeça sim nunca nega mas escolhe outro caminho botei em direito de defender a cabeça até mão com mão botei em direito de defender para que as pessoas injuriam porque é normal ninguém está permitindo no mundo para injuriar alguém não ninguém tem direito de mexer com vida do outro não mas o que não é mexer com vida isso tudo é problema se eu tenho razão eu tenho para a polícia eu tenho para estar marcado na audiência que ele ainda conta mentira e não fala para fazer isso o que ele quer fazer e vale pena para eu meter na confusão de guerra com alguém porque ele é o e não humilhou o homem tem problema com justiça ele não conta mentira não tenta falar a verdade que é melhor é melhor que evita porque a gente conta mentira ele pode chegar e boliu tem problema ou guerre ele vai contar mentira ele vai contar mentira e não quer dúvida se a papá não fala só verdade porque a conta mentira porque a boca mentiroso e a boca se como conta mentira é pecado porque ela vem tiver conta mentira na justiça sim porque não porque bulguéria bulguéria outra não conta mentira e tem testemunho que não conta mentira e está contra mentira que põe na cadeia partir problemas em vez de cada 3 meses espancado não está reduzido para passar cedo na cada 7 meses espancado ou alguém guerre ou alguém mata alguém porque na guerra pode matar alguém ou pode dar suco alguém cai e morre não matar é criminoso não 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 é criminoso não é mesmo claro que sim a polícia não discute com alguém não se você vai nos armou vou acabar com problema vou começar a guerra para ver ele é o seu porque a polícia está leu o cimento agora não é aquele comum ele pega a faga e matou vou perder ele ele ficou um criminoso para ver aquele dia estava mal disposto e caiu na bomboscada e arranjou o problema a polícia tem direito de defender com a cabeça porque ninguém pode humilhar ninguém pode ler o seu vou pegar a guerra e dar o faga para morrer eu perdi ele vai cadeia que ganha para ver ele anda mal disposto nada ele não me arrepende porque a hora que descobriu como ele estava mal disposto que depois ele abusa ou ele rendeu o problema ele descobriu como estava mal disposto ele ele no ele no 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 juventude guineasa na senadora não tem alguma pergunta ali, quem que fala de roubado eleição, guinenses se vê aí quem, nunca precisa de falar, que ele mesmo alguém que organiza eleição, guinenses, você vê quem, você vê, ok, e nasci na jovens odia, é nasci na jovens odia, porque algum partido não fala como é ganhar a leção, é roubado não, é da raiva, é da raiva, é da consciência de ódio, é queria ódio, não assina meninos a ódia, porque que não ganha admitido como não organiza eleição, não perde, não livre aceita como não perde, é que era mais fácil, parecem como é mais fácil para não aceitar como realmente não perde eleição para não evitar de confrontos, para não evitar criar problemas, não atacar alguém, não, não assina meninos a jovens, para prender a alma, para acudir, muita confusão que tem na Guiné-Bissau, não na política, vou aprender a alma a outra, jovens, outra questão, outra pergunta, como é que vou poder ganhar a eleição, de que maneira vou poder ganhar a eleição, se você tem neste tipo de situação, morte de um militante de PRS na veste da eleição, como é que vou poder ganhar a eleição? Difícil, não é? Como é que vou poder ganhar a eleição? Que a falta de pagamento de salário tem na entrada de campanha eleitoral, como é que vou poder ganhar a eleição? É problema, não é? Problema sério. Quem é que ele dá conta? O que eu quero falar é que ele dá conta? Dá conta sim. Dá conta própria. Na véspera, naquele mesmo, naquele mesmo, como é que vou poder ganhar a eleição, primeiro-ministro, na dia de reflexão, dia de reflexão, com o dia seguinte do voto, que o primeiro-ministro sai com o mala na mão, e não é na região das regiões. E não é acusado. A gente não lembra muito bem o que é que ele dá conta. Como é que vou poder ganhar a eleição, não é? O que é que o primeiro-ministro sai com o mala na mão? O que é que ele dá conta? O que é que ele dá conta? O que é que ele dá conta? Poxa, mas hoje é dia de campanha. Ninguém vai poder fazer campanha a mais. Hoje é dia de reflexão. Amanhã é a eleição. O que é que o primeiro-ministro sai com as regiões? O que é que ele dá conta? O que ele dá conta? E agora, quando eu tenho voto, eu não continuo na chora com o voto na mão. O que é que ele dá conta? Os brancos queriam a eleição para não parar de chora, para ninguém que chora. Os brancos queriam a eleição para ninguém que faça guerra civil. Para ninguém que odeia ninguém. Porque o bom, que ele dá conta? Quem que ganha é ele que tem que mandar, porque a maioria do povo que cura. E agora eu falo, tudo a hora não cansa, o povo cansa, chora, não cansa, chora. E a hora que a eleição chega Botava a parte Botava a parte do voto De nada Em vez de usar o voto Para parar e chorar Para não usar o voto Para continuar para chorar Não continua Como é que eu pude ganhar a eleição Eu vou fazer uma campanha de luxo Eu vou pegar aviões Eu vou pegar aviões Eu vou pegar aviões O povo tem a fome Como é que eu pude ganhar a eleição Só na Guiné-Bissau Eu pude ganhar a eleição Só na Guiné-Bissau Não tem nenhum país no mundo Eu pude ganhar a eleição Agora eu vou fazer uma campanha de luxo Eu vou pegar aviões Um, dois, três E o salário que é pagado Um país Carente de uma Guiné-Bissau Dindo-se com fome Como é que eu não voto no meu partido? É que eu não voto? Como é que eu pude ganhar a eleição? Como é que eu não falo de Deus Como é que eu ganho a eleição? Eu vou pegar aviões Bonacina jovens Ódia Bonacina povo Ódia Que eu pude explodir Não guerra civil Outra pergunta Campanha mal feita Autêntico paródia Come, come Discriminação Outros não come bem Dado carro Dado cerveja Whisky E não come bem E não brinca E não faz direto Nonde que não come E não bebe Outro não anda na pé Não faz campanha Sem nada Outro não camba ilhas Para pegar o dintes E que dá do carro Como é que eu pude ganhar a eleição? Só na Guiné-Bissau Mas hoje eu não falo de povo como é Eu tenho que guerre Eu tenho que libertar a Guiné Porque eu vou roubar Eu não sei na ódia Juventude guineense Cabo Bainese Por favor Eu vou aprender a amar Eu vou amar muito Eu vou ter um problema de Guiné-Bissau Direito Eu vou ter um caminho certo Caminho de desenvolvimento Com essa guerra Com o ódio Que é nascido Eu vou ter um problema de Guiné-Bissau Juventude de P.A.I.Z.C Já Cabo Bainese Eu vou pensar no país direito Vou fazer campanha direito Vou começar a preparar o terreno direito Cabo Cude Se alguém que não incentiva você Não vai no caminho de ódio Cabo C Alguém não pediu Não deixou ele entrar Vou parar Irritar a juventude guineense Não vou acabar na outra pergunta 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 Quem que não acusa outros De violação de lei Quem? Irmão Sim É como agora? Além de Ah? Guiné-Bissau Não vou Ah, eu vou estar por um só Não tenho de falar Não tenho de falar Ah, eu vou estar bem tarde Eu faço direto próprio Não tenho de falar Um gato tem como desabar Por favor Que eu também Disculpa Mas vem da tarde Está bom, está bom Vou poder dar um Vou poder resumir Na, na, na Dinda não tenta entrar Mas a roupa consegue entrar Ok, ok Vou poder vai Passar a palavra Guiné-Snowbill Eu tenho Naquele ponto que eu estou falando Não tenho Um pouco de palavra Para salientar Eu vou falar Não tenho de Amigo �iga humor Está sobreasm Meinung Telētio Uma 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 Quando a pessoa se trata de um homem, não se trata de um homem, mas não se trata de um homem, mas não se trata de um homem próprio. É verdade. Não há desculpa à nós. Não se trata de política. É sério. A política está a causa de um homem por um homem, não se trata de política. isso é uma dana hoje é política atualmente para a seguinte espera só na profeia é que a política que está nela nem ativistas que estão a fazer ativismo indade esta zona fazer ativistas de profeia uma ativistas que está nela você vê como na bancada hora que tem um rapaz discutidor sempre às vezes não está convenido em nota para ler aqui eu acho que a gira ele é profissional você pode falar não é só não é mentira mas e para no cabeça e se eu não não tô falando como a nossa irmão não é irmão dinense depois de morrer não gerente branco dentro do coração da sua sobre o irmão e gasto direito a nossa não percebe que é política pode existir na vida política não faz outra vida que ela mais durando de que não continuam na tenta vir a barragem para mim e esse círculo tarda deste doutor Cumba que esse círculo está e hora que não ganha eleição vou tá falando não a boca cai e até hoje mas não para porque ele foi humana e a nós Deus nas julgando um dia que é pecador que tenha julgando e Deus não julgando um dia sempre Deus fala aquilo que dá de bom e que é bom e para tomar ele é bom e que é bom e que é trabalhada Se pode não falar durante 40 anos de mandato do país, não há nada que fazer. E porquê o país está tomando aquilo que está dizendo? O que é o mandato? O que é o que significa? Deus está dormindo. Deus está julgando. Não há nada que fazer. Não há nada que fazer. Não há nada que fazer. O que é isso? Quando eu ganhar, eu vou sair, não vou sair. Eu preciso de vitoria mais nada. É aquilo que não é tudo. que é que não está junto a junto para poder poder namor e leva poder é preciso a minha poder que namoram de israeli outro fica e mori de israeli outro fica e mori de israeli para que é que luta para ela então a minha luta com poder que me ora com morrer e já tem aquele poder eternamente e não tem trabalho igreja não vai ouvir consílio de bíblia às vezes não tem indica que política e é verdade oi é muito 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 obrigado irmão é bom o que é que se jogou na face é esse momento ali o Nuno fala um dia alguma a minha missa eleição mais na Guiné-Sau vou falar não e tem parte é uma ditadura com nossa neto é possível com uma eleição na Guiné-Sau que é muito fácil semana que a Bouverde tem um pouco de volta hoje o povo tá votando é se bem na Kiki ganha quem que vota na ele quem que ganha mas que a semana na Guiné na Guiné o tá votando uma semana, duas semanas eu também tenho dúvida própria tem o trabalho da minha colega que vai ver qual dia aquele resultado na contar o que ganha o povo tá torna tem dúvida de quem que vota porque não tem que vai facilitar vir à volta que o mania ainda tem no vim para falar no que dá espera a presidente de dcn vai preparar vai preparar bem se catenha condição de facilita não parece que não tem que fazer isso mas sim que comete uma condição de facilitação mas facilita mais que na tis gente se luta em de junho igual a doméstia doméstia lhe são fos e os no se biquinho que ganha mais nada nem ganha mansa amanha a voz banho se biquinho que ganha assim mas se não faz a eleição não fica um semana para ver se tem que ganhar sempre não fala como não nunca perdi embarrado ok está bem obrigado muito obrigado vamos por isso que senta bem o dragão da parte que tem outra ideia não está bem muito obrigado boa mensagem fica dinenses ouvir aqueles que vêm ouvir na manhã está bem e assim para não dar ideias que ele não recomenda ajuda e ganha dividir gente que ele melhora e um pedido muito obrigado até outro dia né desculpa neste momento ali e passa alguma semana atrás não nos próximos eleições não há bem bem que ele não referi de como é que a missão a pressionada ea é que a missi que o recenseamento que é na barreira cedira isso ela é mistisso atualização do caderno aqui eu que um um dirigente de peixe e se eu falar que lá ai um alguém de pezinha não tem que ser visibilizante mas eu vou fazer declarações ah oh é declarações ok 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 me percebi outros morrer outros que morrer outros fazia 18 anos desde canto tempo não tem que ser visibilizante mas eu vou fazer declarações não tem que ser visibilizante mas eu vou fazer declarações que a missi 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 que é mas bom não faça política de bom fé a noca fácil para mal muito obrigado muito obrigado irmão muito obrigado Ok, não deixou, não pode continuar, para vir o biquinho, você entra e tem que ter a frente para se conversar. Obrigado. E a mim, tchau. Bom, a minha coisa é de lesão que não vem, de tentar fazer lesão para o resultado se vi do mar depressa, sim, na Guiné-Bissau antes era difícil, para vir de comar, a tecnologia aqui estava bem mais evoluída, depois nunca teneba problema de luz, não teneba problema de... Mas gossi, todos eles teneem telefone na mão, meninos teneem telefone na mão, agentes de mesa, tudo teneem telefone na mão. Cada partido que não é representado na mesa, é tenei telefone na mão. Gossi, é difícil de fazer fraude, é difícil, se vou fazer, vindo na CB, vindo na CB, e cada cedo fácil, falam que não façam fraude, e partidos políticos é na CB ser resultado antes, antes de CN contar resultados. Agora, se o governo não conseguiu ter aparelhos que não permitiam fazer eleição de Cabo Verde, não está a falar graças a Deus. mas esse, não é pedir não, se o governo não conseguiu fazer, se é por fazer ele nesse mandato, que ele também, e sempre que ele não está a falar, pê faz aquilo que é pôde. Mesmo que o PSG que estava na manda, a menina fala pê faz aquilo que é pôde. Porque, olha que caudana, desde 1980, vou ganhar bem obrigar ninguém a os, porque, e tomando a poder, e tem que fazer tudo, cusão. Não. Vou não pedir não pê faz, pê faz aquilo que é pôde. Se é pôde, está bem, não está contente, não está aplaude. Se é que é pôde. O recensamento continua a fazer de maneira que está. Vou votar, vou conseguir quem ganha, vou pegar três dias, ou quatro dias, ou uma semana para o civil, não continua nela, mas só que, não tem garantia de como, ainda difícil para alguém fazer fraude. Não. É que eu não pôde. Gente que telefona não, não. Ele, contagem do voto não acaba só, tudo alguém manda dados para esse partido. Esse partido não se vê. E tudo indica que, tem hoje gente que não fala como, pê, e se é civil para já como, é pê, eleição, por isso, domingos, chama, se soco. Depois que chama se soco, e se vai para já como, é pê, ele. O que é que é? É recebendo dados. E tu falas, é não repetir, não falar o próprio. E pensa como, agora, recensamento que eu preciso fazer. Fabiá como, alguém de um partido político ou outro, seja qual for partido, e preferir para não seguir cadernos de eleições que passa. é alguém que lê talvez siga como um poder me encobar mal não pode falar um poder me encobar mal mas não está chegando a conclusão como é alguém que lê e cá está preparado não está na política e dirigente apenas porque está lá para ver amiguismo para ver assim que amiguismo a própria cúpula desse partido é na afastada é na comitê central como é que está falando tem a ponta de mim tem direito de dar de dar ou entrevista ou seja que for para entrevistar para dar seu ponto de vista a essa questão porque coitado ninguém vai chegar a entrevistar para pronunciar alguma coisa como aquilo tem que ser um alguém que está na topo de um partido político mas é é alguém ali se de P.I.G.C se é amigo presidente de P.I.G.C que é a própria que não afasta não afastar do comitê central não é que pode instalar é que pode porque cá está em condições mostra como é que ela tem condições não é que guineza canto de guineza que está completa 18 anos cada dia que só lamás é que não é repito canto jovem juventude guineza guineza não vou bem canto de guineza que está completa 18 anos na cada ano não um ano canto de guineza que está completa 18 anos canto de guineza que está completa 18 anos na 4 anos com o mandato que está tendo aí é ah vou fazer recenseamento para a eleição ah e está bom para pensar o covador para não poder chamar cova mal próprio fede não próprio como é com alguém que vai à escola para pia assim nunca precisa de recenseamento não está ouvindo na pia de recenseamento de base como algum alguém na partida política está falando que lá se alguém na tabanga está falando e cá se vê que é democracia que é eleição que é boa a tona leva a gente mais que recenseamento sacratável sobre aquilo que passa nessa eleição do país e se perde boa a tona fazer mais que tipo de recenseamento bom não desculpa porque se vou fazer recenseamento de base a mim não faço campanha contra mudança não faço campanha contra mudança a mim não está a fazer porque que é crime que é violação de lei que é recenseamento que passa que é fácil que é eleição que é eleição que é que é violação de lei e que é possível porque recenseamento para mandar a gente para eleição e tem grande ativista de PSGC naquele tempo a gente preparou para campanha que fala como povo cansado pereza como a gente vai eleição e não fala recenseamento a gente tem eleição sim e se vai se vai não porque fala isso não disse direto como é que possível o doutor gostou da lei vou não falar eleição porque o povo cansa porque você não fala ah guinenses eu não sei demais vou não repite vou não vai para eleição porque você não fala vou não vai para eleição porque o povo cansa como é por isso a gente está com a man sem a cinti como é possível se não fala para eleição porque a gente não guerreia com outro se todos partidos políticos começando na PISC que não governa que não organiza eleição PRS a pô com madame parce madame está madame está se que elas decidir como eleições na adiado para recenseamento fazido sede ela na cala boca muito bem soma ditos continuando a guerra eles não fala não eleição não fazido eleição não fazido sede ela tira na conclusão como é gentilice não que mande eles para eleição ainda continuando a guerra vou pensar como sede estúpidos estúpidos cristãos ninguém se formaram soma voz ela pensa que vou pensar como sede é o dito tudo que está lá e dito dito é dito uma voz até pensa se todos partidos políticos para e falar não eleição que tem não eleição não apoia a voz agora 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 na guerra PRS na guerra com APU APU na guerra com PTG PTG na guerra com madame madame na guerra com PICC PICC na guerra que que será eu tenho que falar vou eleição porque vou burro vou para eleição porque vou burro vou todo vou porque é como horrível não tem de outro porque você está todo dito para começar para eleição guinenses juventude guinenses dintes nangana boss na repetir juventude guinenses dintes nangana boss é ta faz bo suma boca se pensa jovens abos que suma todos porque juventude de PSG de PRS de madame de PTG abos tudo que bo garantiz na faz voz de todos se bo ob bo partido PSG não fala papai PSG só busque como recensamento fazer do mal juventude bo lanta bo faler de como nunca pude para ele porque manda dintes que recense ainda p PSG assim quer botar na medo deles já PRS juventude de PRS botar na medo de PRS botar na medo bode desordem rapaz rapazinho que tinha 17 anos e está dá-se papel ordem na casa na família papai esse cara não faz esse o que está fazendo papai está fazendo porque esse vídeo chega na conclusão do que quiser está mal e tem nandito a minha papai está punta punta porque tinha um ano dois três anos de lado olha que bíblia e está baixa baixa e canta e baixa de noite e cantou e para amanhecer ele está correndo e está falando que ontem quem nunca cobra ninguém mano não 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 mas se diz eu não 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 mesmo assim é que está vivo todo dia dia que é contente e bebe e canta para amanhã cedo tem que é bom não tem partido político bom e juventude do partido bom não é bom que é que jovem próprio bom na casa gente gente não tenta ajuda a vós bom nega defensor meu irmão eu puder entrar talvez goste de estar na área que a rede não está bem bom puder entrar o pai de minha cadeira como eu prefiro caderno de caderno passado como é pai esse bom místico vou pedindo negado postar na zona sem rede ei primeiro ministro a minha avisa o Yanande se vou cá fazer recensamento de raiz vou desistir CNE se vou cá fazer recensamento de raiz ele nunca tem ele nunca tem se tem não não olha vamos ler os dinos aquele é o cimento próprio o povo guinense que governos que estão fazendo recensamento de dinos recensadores estão ali o povo está ficando na curva para recensar ele está falando não é para outro lado milhares de dinos a minha companhia a minha companhia contagem de resultado na trabalha rádio na rádio telefone um pui escutador mete na bolsa que tem na conduzir a carga na conduzir na ob na conduzir na ob na conduzir na ob a minha pensava como a dinos recensar na cada região ainda serve um dez não cem duzentos ele está a falar mil e tal de indos dois mil três mil indos que que vota como é que é possível se calcular a brincadeira há não vou desculpar às vezes vou apoiar alguém sair fora que tipo de pecador que não serve como é que é possível milhares de indos sem votar numa região guinébissau pequenino significa o que mais de 35% da população eleitora guinébissau que votaram que recense a para além de crianças que completam 18 anos esse crime es e crime coisas de guinébissau e demais não repete coisas de guinébissau e demais juventude guinense cabobainese é não é não é não é mau é mau gente mal por isso não dá para dire gente mal sim é verdade gente mal claro que é problema claro que não é mal não é mal não é mal não é repetir não é mal não é não é não é isso que está fazendo para que equivocar na resistência gente gente não curva buscar para poder resistência boneca resistência não seria o manda para eleição fazido é na desculpa com a gente não tem que vai eleição e não é que eu ensino para eleição fazido a boa postura lei a boa advogada como é que é possível boa tarde irmão francisco força força abraço obrigado 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 de maneira que vai entrar abdulai aque obrigado herculano gomes obrigado para aque bom não ganha jovens não vai naquele outro parte mas quem acusa outros de violação de lei você viu quem ok nunca precisa de conta quem acusa outros de violação de lei perguntas outra pergunta mas se primeiro ministro na dia de reflexão na dia de reflexão na dia seguinte ele 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 aque Ok, e assim, irmão, defensor, se você liga direto, se você liga no número, no telefone, a coisa direta fica suspenso, para alguns minutos, alguns segundos, se não na tabula de algo, é tarde, simplesmente direto pode sair, por isso, você tem que ligar direto, se você liga no telefone, não pode atender, mandou na troca conversa 1, 2, 3, 1, 1, 30 segundos ou 1 minuto, se você pode passar aqui lá, não está pedido direto, portanto, na direto, você consegue ter, como é que está falando, você consegue ter entrada, o red está fraco, então não, não continuo, o som não falava, para quem acusa um outro de violação de lei, para quem acusa de violação de lei, essa questão é assim se o primeiro-ministro no dia de reflexão ele sai com o seu mal na mão e não dá volta nas regiões naquele dia ninguém que pode fazer aquilo porque o Tefica Suma faz campanha que é violação de lei, lei eleitoral constituição, tudo lei de Guiné-Bissau, tudo viola mas o primeiro-ministro faz que é violação de lei? e violação de lei sim para quem não acusa, para quem de estar na violação de lei você está atrás de Sissoko com mim na violação de lei todo dia que eu sou na mans se a nós tudo na Guiné-Bissau, não na violação de lei como que não ataca culpa em outro? não não ganha nas jovens não nasci na juventude guineense e odia vou não insistir em fazer juventude guineense para odia a Sissoko esse é o perigo se a guerra tem, a nós tudo que não paga consequências daquilo, vou parar de fazer vou parar de irritar vou parar se na juventude guineense odia e mal e na 25 problemas mais tarde é problema não tem que talhar não tem que talhar problemas não tem que talhar não não talhar a guerra fica por cedo outra coisa depois da eleição negar resultados que divulgado para a CNE com o Supremo Tribunal de Justiça que liga a violação de lei qual partido que fazesse? você vê que liga a violação de lei e violação de lei e violação da Constituição da República é qual que é o problema? quem que não viola a lei na Guiné-Bissau? tudo isso outro negam organizar tomada de posse suma lei da manda e qual é a violação de lei? olha se o Supremo ganha a eleição mas quem que liga organizar tomada de posse e governo de quem? de Aristides Gomes é nega que liga a violação de lei? e violação de lei? por que não? é claro que sim e violação de lei? acaba agora se o Supremo tomasse posse do jeito que puder acaba de desmistir com ele e tem que mantiver primeiro-ministro Aristides Gomes para trabalhar com ele como é que não trabalha com alguém que o Supremo tomasse posse? e nega a organização tomada de posse antes de lei são quem falam como? se o Supremo ganha ele não põe esse cargo na disposição como é que vão trabalhar dequilo? na Guiné-Bissau lei está da presidente de direito de cujo alguém que missi trabalhar com ele como primeiro-ministro e lei guineense que está da presidente ele como é que o presidente se socorre mantiver tudo aquele conflito que Aristides Gomes arranjou com o presidente da república agora que vão falar vou entrevistar dois biaços na ocasiões diferentes e não falar com ele se o Supremo ganha ele não põe carga na disposição como é que Guiné-Bissau neste para se socorre trabalhar com Aristides Gomes como é que é possível? de Guiné-Bissau de nós e demais juventude guineense juventude guineense gente nasce na voz odia é nasce na voz para você entender o que é democracia gente nasce na voz para você entender o que é paz em um país irmão irmandade eu nasci na voz para você saber que é irmandade irmandade que está funcionando assim porque se Aristides Gomes tem na base e só como é irmão e que está falava assim que ele ganha ele nasce ele não põe carga na disposição que está falava que lá e hoje a si só ou ganha e confirmaram como a si só ou ganha para a senha Aristides Gomes não falava tudo gente do PIGC não prepara tomada de posse porque na lei guineense tem tempo determinado para preparar tomada de posse Aristides Gomes é que ela nega não eu não falava gente por favor amigo primeiro-ministro eu não tenho preparar tomada de posse porque a senha não falava se eu falava não não tem a contenção eu não falava eles não não tomar posse depois órgão supremo tribunal de justiça bem bem pronunciar tira de outro problema que não deve resolver o problema de outra maneira mas agora não tem que tomar posse porque está na lei Aristides Gomes que a faz que lá quer irmandade bocana assim na juventura ódia é claro que aquela juventura do país é secana contente com essa ainda está confuso por isso às vezes eu estou sentindo um jovem na papel na rede social eu estou notando como é esse menino mas tem na raiva vou nascindo meninos filhos de Guiné-Bissau odia um outro se você não tem filhos de Guiné-Bissau que odia um outro qual tipo de país que você não tem país de ódio país de vingança país de matar um outro não tem que falar com isso não tem que falar com isso não tem que falar com a Guiné-Bissau juventude de P.I.G.C. ela dá na voz botar ela não ganha na voz ela fala como é ganhar a leção gente roube eles ela fala outra viola lei ela foi boa dia se socou ali Deus duda se socou que morre no 1 de fevereiro imaginau se socou matado aquele ministro do sul matado não é que não não estava não estava até agora não matando um outro vou parar que é brincadeira Guineza estava na muro gente estava na muro e que chega ainda vou continuar na fase política de criar depois jovens peter na ordem de um outro assim jovens juventude de Guineza na mesma ordem de um outro vou parar de fazer isso isso que é direito vou parar com isso não é que organizar tomada de posse que liga violação de lei se socou que não viola a lei na Guiné-Bissau que não tem ódio que não lança jovens para ódio se socou juventude e que só aqueles de tabanca que botar irrita para 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 coisas vai assim vou poder vou poder irritar só juventude na tabanca ou só no PICC não juventude na forças armadas juventude na polícia juventude na polícia judiciária juventude advogados isso é tudo vou poder irritar e isso tudo pode criar problemas no país é poder aceitar entrar num golpe de estado porque ele é polícia e ama PICC gente não conta com uma PIC que se socou não viola a lei que ele é jovem militar e poder aceitar fazer parte num golpe militar e perigoso para o país gente não tem batamor bom 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 se nós juventude guineza odia e cabane bom para com isso juventude cheia de raiva se explodir o país está queima bom para bom para se nós jovens odia bom para com isso bom para com ele sim para 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 pode ser jovens odia vindo do papel que você todo é que você olha mas vou insistir só na sina jovens odia aliás não pide mas não tem tentando andar defensor me está no adicionar o mas meu irmão deu o base para o telefone e o telefone é que defensor e o telefone tomar presidente do autoproclamado e poder levar o país na guerra civil e que violação de lei não não vou pedir tornar negado mas e que violação de lei tomou presidente da autoproclamada canto mil que está que se soco canto mil guinês que está que se soco agora como não chama se soco de autoproclamado até amanhã porque queria guerra civil porque queria ódio e pode sim porque não mas guinês para que não mexe para não para não que não não para que que não ganha aqui lá a bo que está apoia gente que insiste para criar ordem que aplaudia eles que 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 ganha com que 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 ganha com que nada para que que miste para gente ou outro para que guinês ou outro para que que para via pese se castan a puder para via pese se falau kuma e roba de puder que a man ga gente está falando às vezes está comentando não quer roubar agora poder não quer ganhar ele son pese segura que tem direito de demanda como que se ganha ele son como ganha ganha não fala verdade guinês conta mentira ponto final a pública se pese se pese por isso ganha ele são roubados não então contra eles se ganha roubados grandes intelectuais dirigentes dirigentes de pese continuando a falar do como eles ganham ele ele são até hoje até amanhã que você vai receber e pode sim só que guinês fica muito como como porque que bonacina juventude guinês é ódio ódio na coração meninos não meninos não filhos não pariu com ódio para ver se só que ganha eleição e não manda bonacina meninos ódio por favor não para não para com esse que que não ganha se não conseguir convencer meninos peor de um outro peor de país peor de gente que 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 ganha a men coja nada que não ganha nem incentiva gente para de um outro que que não ganha nada para que que não insiste cria problemas na guinebição não desculpa carnaval carnaval até lidé liberado que não apropriado ali desculpa essa que música para esse desentendimento não juntamos com um para que que não assinam jovens odia odia que que donna ganha aqui filha a men cantou e a resposta mingeres a vós mingeres que estão atrás de apoio dintes que tenham ódio ela lança ódio para guinezes odiam outro que lhes aplaudem que lhe pecado bon vai com pecado dintes pecadores que estão na diáspora uma rembalou obrigado tijano obrigado para que que não apoia dintes que não dividir que luta para cober religião cober etnias como não sabe dintes que não cometer pecado a vós mingeres vou ter filhos vão seguir dintes que não cri ódio dintes que não prepara para matar sate dintes que não falei não apoia milícias que acho que vou aplaudir vou não seguir eles vou querer milícias agora para guerrear na Nonde na Bissau na Guiné vou apoiar aqui dintes vou caber sacana falau de como é coisa que é na papia e na matança e é bo mingere mingere que pade que vou se vou pedir para tropa e para morrer vou apoia aquele tipo sangue para Guiné Bissau não apoia eles porque me sinta na portugal paula silva obrigado esse caminho que está conseguindo entender e as coisas que eu nunca consegui entender mingere padida na apoia dintes que incentivar etnias para guerra e incentivar religiões para guerra e insistir com militares para pegar na arma para fazer guerra para jim se bat a morrer a botar filha dentro de casa a mesca está conseguindo entender como nós guineenses não sei para que não miste guerra guerra está com medo alguma coisa não gosta do PICC desculpa de má gofernação desde 1980 possível ok algum dia se ele me fala para guerra com PICC não a mina me se para guerre com o país assim a minha que a minha se para morrer não sei então a voz agora para que vou estar contente que quer milícia para guerre com se so bom apoio que tipo de dins dins que não cobre religião é na cobre militares militares que libertam a Guiné Bissau é fazer sacrifício para libertação para luta de libertação nacional dins na cobre eles marco aquele pecado a bomba comete pecado dins sim por que não alguém na cobre não ou Antônio Jair não apoia aquele alguém é claro que não 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 sabe qual trabalho que Antônio Jair faz na luta de libertação nacional não sabe como não apoia quem cobra como camina ser seguidor de quem cobra biado então não o diabo como camina sigo um diabo um alguém que tem pensamento de satanás um alguém que na papia possível com uma escusa de poder meter religião na companheira aquele alguém tem deus nesse coração aquele alguém é de deus não é de diabo como acompanha um alguém que diabo a bota para manhã vai igreja bota igreja bona seguir ideologia ou moral de alguém que nesse para guerra tem na guiné que é está fazendo igreja bona seguir dins que não senti ódio para guerra para matar os até e abó bona siguelis abó seguidor de que dins e botar igreja ou botar mesquita que gostaram a fazer o ama a deus bona recebe benção de deus de deus para ver o é mesquita ou a igreja e bona é seguidor de dins que não queria ódio dins que tem ódio na coração é que tem alma é que tem sentimento dins estar na mor é até ou se pede para guinense de guerra abó e seguidor daquele alguém abó ir religioso ou botar dharma irão quem que está dharma irão está pedindo a deus para tudo que está vivo a família está direta ainda pede deus para deus para ser família sã para ganada conseguir ser família deus dharma irão mas ainda usa irão para ser intermedia entre ele que fica com deus que dharma dirão não repete dharma dirão como está fazendo então pega ser antepassados ser papai que morre ser tias que morrem que está dharma para ser intermediário para garantir proteção de família 15 antepassados que não ser intermediário com deus e assim está papai assim que dor de irão está fazendo dar maduro dirão e por ter salvação a boca da igreja alguém alguém não liga mas a linha cai e assim alguém que está dar ma irão e pode vai deus a boca que está na igreja que está seguindo diabos pecadores diabos ou para inferno sim não ser duro ali porque é assim próprio se não quer ser duro com outro guinep salcão não muda nunca não tem que ser duro para gente começar a pensar de maneira diferente que pode ser assim não não para com ódio não para se na juventura ódio a outra coisa que tem ali a gente que não pediu para juventura para elanta para apoiar o orno no país não um país que tenha eleição que tenha democracia que liga violação de lei bocata o líder de um partido político no incêndio vai parar a gente tem que lanta a nossa que tem lanta a nossa que tem resolver problema num país que tem democracia vou resolver o problema no meio de legislatura porque vou parar eleição se vou parar eleição como vou falar a democrática eu democrata democrata eu democrata eu vou democrata vou pedir para gente lanta para resolver um problema hoje porque não vem cedo tarde democrata democracia que vem diante eleição que vem diante democrata de que democrata vou falar de lanta para resolver problema se você ganha dente dixo que manda vou tem eleição para gente tentar tri e a boca não fala porque outro ganha tem que mandar ele para lanta para resolver o problema o porque o povo não pode perder a eleição. Quando a gente fala de democrata. Democrata de quê? Democrata que não perde a eleição. Outra coisa. Esse que os jovens odia, ou seja, se pronuncia assim, ele fala que o povo tem grande, porque os meninos odia. Claro que eles odia. Claro que eles odia. Cale o caminho certo. Cale o caminho certo que nós temos que seguir. Nós guineenses. É simples. Não para odia. Não se na juventude ama. Não junta a mão. Não critica. Aquele que não odia como ele critica, é que trabalha na fazida, é bom na crítica. É bom na crítica para ver, é bom nesse fim da gente. Trabalha na fazida e direito. Aquele que é o caminho certo. Aquele que é o caminho certo. Fazer crítica na coisa que pode, com uma S e barrar. Aquele que crítica, construtiva. Por exemplo, a menina fala assim, se o governo, se acaba fazendo recenseamento de base, a menina contente com esse governo. Não. Se acaba fazendo recenseamento, se acaba recense agentes. De maneira que recenseamento, tenho que fazer. Para mandar a gente, para ir para a eleição, sem fazer recenseamento. Não, a menina faz a campanha contra eles. É isso que é crítica. Construtiva. Vou na crítica, só para crítica. Aquele que é sabotagem. Até porque a gente não está percebendo como uma boa crítica, é de sabotar a gente. Aquele que a crítica. Outro. Por dar um outro, sofrer e aprender a amar outro. Outro caminho, solução. A gente não tem que aprender a amar outro. A gente não tem que aprender a amar outro. O que outros países fazem? Depois dessa guerra civil, aprender a amar outro. A gente não tem que aprender a amar outro. Se não vai me amar outro. Então, o que não me miste? Outra guerra. Claro. Prepara terreno para outro embate eleitoral. Outro caminho certo. Começa a preparar. Vai terreno. Vai para pegar jeans. Vai. Linha gatudio. Vai. Vai lá na Ilhas. Não são, não são. Para pegar jeans. Vai na Pirada. Vai lá na Suzana. São Domingos. Vai lá. Vai na Biombo. Para pegar jeans. Para fazer a minha partido. Vou... 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 Gov. Gostei.... A которых... Gov. Gostei do fato. Vou... 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 Pra... A gente... Vai fazer a minha Pópletos. É. Como... Pão. Pão. Com... Vozête... Com a minha things. O cooptação para perfumar. Não vamos separar. Como.. tem gente que ama um outro, para ver política, para não separar irmãos, irmãos que não tem um outro, dentro do mesmo tabanga e cá na fila, outros grandes amigos, amizade está acabando, para ver a confusão de política que tem na Guiné. E assim, se vos respeitam, não respeitam, se vos respeitam, vá para o caminho, porque se vinha luta, amanhã vale a pena, se eu poupar uma vida, Deus não paga para aquilo, se eu conseguir poupar cinco vidas, Deus não adianta, não olha a favor de Deus, para aquilo, se eu salva a possível guerra que podem ter, ou a possível violência que podem ter na eleição que não tem, não consegui tomar juventude, atenção, é perceber, é tomar precaução, e que coisa tem isso com que, e que tem confrontações, Deus não se vi, Deus não se vi, que ela não olha, não olha a favor de Deus, Deus não se vi, 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 Deus solidariedade, minha pessoa, minha respeito, a mim tinha respeito, a mim é professor. Professor de quê? Professor de paia. Ah não, a mim era professor de mangalitinho de sicuzinho, não tem aquilo de... Ah é? A boa é minha aluna, a boa era minha aluna, porque a mim se respeitava, para a minha não falar com ela, para para o que era na Guiné-Bissau, aquilo que deu. Eu respeito agora, o que é que ainda dá? Nada. Foi minha aluna, porque a mim se respeitava, para a minha não falar com a guerra que a política é mais na Guiné-Bissau, aquilo que deu, porque a mim se respeitava mais, vai para o caminho, fazemos vida, não tem a mim, não é bambu, não é aluno, não é bambu, não. Não é aluno, se você quer respeito, quer aquilo? Se Deus quer respeito, ah ok, aquilo não preocupa, mas pecador quer respeito, não. Vai para o caminho, vai, diz, não sabe o que é que não faça, talvez Deus sabe o que é que não faça, minha papia, Deus sabe se é em vão ou se cai em vão se minha papia é importante pra Guiné Deus sabe mas a mim sabe como a minha papia é importante eu não sei o que eu falo eu não posso respeitar porque a minha papia não ajuda a gente, não, 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 que ele ganha problema crítica e apoia governo vou crítica ou vou apoia governo esse é o caminho certo esse é o caminho certo por um outro sofrer, aprender a amar um outro preparar pra próximo embate eleitoral crítica e vou apoia governo se vou poder, se vou me se fazer se vou me se fazer, vou cara, ou vou papia mas agora vou não papia e cá vou pegar meter religião contra um outro vou pegar meter etnias contra um outro vou não insistir em falar de de partidos que criaram na base étnica e terá de parzão alguém ainda fala PTG, eu não vim falar mesmo de PTG e terá de parzão alguém ainda fala assim como este em Bochecão ele queria queria partido na base étnica ou na fula ou como é que está falando a mim que ele conversa mais absurdo que tem para a Coba Mar o que é que tem agora aqui na Bíblia algum alguém pensa naquele partido se a maior preocupação é de conseguir quadros que não juntam com ele de diferentes etnias se a maior preocupação está sendo que ele e se essa se essa sendo a preocupação de um líder se o partido ganha firma não e cada dia não próprio de criar não essa preocupação é de de conseguir mobilizar quadros de diferentes ramos étnicos que não aceitam aproximar de certeza Bochecão tem que fazer a mesma coisa Coba faz a mesma coisa mas gente não insiste acusa Coba de criar perras em um partido de balanças cada hora Coba está mostrando ele está pegando gente de mão e alça a mão e fala mas esse é fula que não tem que não tem esse balanças Coba na fase e não mostra gente nas cinco missões gente continua a falar perras em um partido de balanças às vezes está par-se como não é catolesa não gente é católogo gente altamente inteligente está usado para atingir o partido de Coba e ela Bochecão eu não insiste em falar que queria partir na base tribal não acho que é que eu não quero mas eu pedi e não saí mas eu pedi um papel uma coisa dessa porque é importante se você pensa que queria partido na base étnica se partiu logo na morre você sabe que e por que ela chega de pensar ela chega de pensar naquele partido que ela junta tudo quadros de tudo étnica aquilo que ela pensa mas cal gente que não adere rapidamente a partir do Bochecande não tem nada a ver com o tribalismo não tem a ver e está par-se mas ou seja ora que estou lese chegando a mim não está fingindo como não entende coisas direito por exemplo se a mim disse que eu tenho que criar partido claro não lança rede para tentar apanhar quadros para fazer parte da minha partido e não para todo lado todas etnias Bichugus Pepele Biafaras Mandiakus Mancain Pepele Naluz Mansonkás Mandigas Fulas 2 3 ok todas as etnias não tenta atacar não tenta piscar mas tem que nascer tendências de gente que é mais fácil para vir junto comigo e nascer balantas para ver de que para ver eles tribalistas não para ver é consen a nossa de mesmo linhagem étnica basicamente da sebeja um balanta como é que se comporta um balanta que nascer também é partido ele 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 sabe que base de cultura dentro de balanta calque mais ou menos como é que o comportamento de um balanta está mais ou menos mais cibre então é mais fácil para um balanta aderir a partido do que um fula porque um fula precisa de conhecer muitíssimo bem e precisa de saber de o projeto e precisa de manca de coisas dentro do plano dentro do projeto para começar dele enquanto um balanta pelo facto de conhecer e cada pera ainda tem conhecer o projeto tem conhecer minha filosofia que miste car minha ideologia minha partido um balanta e mais fácil para aderir sem pera conhecer toda estrutura como que monta alguém plane de criar partido digo um fula ou mandinga ou um pepel ou um biafada ou um um nalu ou mansong ou mancai esse que esse problema em que maioria de quadros que está estando um partido e está cedo de quadros que de mesma etnia que alguém decidir que iria partido que que me se fará com isso se vou contar quadros que aproximam mais rápido de madem que aproximam mais rápido a brahima vou não olhar mais mandinga do que fulas se vou contar vou poder mas vou poder também mais fulas não mais mandingas do que próprio fulas para via de que para via de aproximação de conhecimento mandingas para abrir na madem e era mais fácil porque é como se é como escultura de mandinga eles mandingas é como que mandingas está agindo é ter conhecimento de mínimo de que que brahima escultura de brahima que outros que na bem consiga que nascido filosofia de trabalho de brahima como doraima quem quer como homem como que na bem monta estrutura de estratégia de próprio partido ideologia de partido fula na tem mais tempo para conseguir acertar dele não se não faz gente entende é que a está confundir é falar partido de um etnia não ninguém pensa em criar um partido só não raza é que é que todo é que todo tem lá comba hoje não queria partido comba na selva está um tolo tem na ponte de de selecionar só de quadros de para ir no partido não e sabe como não tem aceitação e tem que aproximar de tenta pisca bota rede para quadros de fulas quadros de pepel quadros de mancã quadros de na luz para juntar quadros que não tem mais possibilidade de aceitá-lo para cria partido mas ele tem que sair balando o que pode evitar dessa esse que tem nada a ver com tribalismo não e que tem nada a ver com ser tribalista não e tem a ver com mobilização que vou poder fazer e de ter influência e que não para papel que se a mim e no cúnsel um cúnsel um cúnsel do valor um grande quadro e respeito ao teu mas agora que não vou falar vou acusar um alguém ou seja o bravo de tribalismo na questão desse partido vou pôr em o teu agora que vou um quadro doutor ou não vou e professor doutor ou não vou na culpa vou te cando de fazer queria partir na base tribal a men de o teu vou poder ser doutor professor doutor de que não vou estudar na américa ou na franca ou na onde nos grandes países a men doutor doutor acusou alguém que queria partir na base de tribunal na guiné bisau um país com mosaico étnico de tipo guiné e na Guiné-Bissau algo papel de bastão eleitoral bastião eleitoral e tem alguma ligação com zona de influência de um alguém é cor e correlação com a etnia e tem sim e tribalismo não e se a mim entrar na corrida hoje para qualquer eleição ou para primeiro-ministro ou para Câmara ou para que se eu vai na zona não tem caminho padrido na canção na canção tio é mas se não vai na zona não tem caminho padrido vou na canção tio esse tribalismo não ou esse regionalismo não é nada ver e conhecimento a minha terra também um padrido um conselho lá que eles ficam conselho mas se você for uma meio de figue daquele terra esse vídeo é mais ou menos quem quer mim é mais fácil para ele decidir votar na mim e caro fica tudo outro não vai votar na outro alguém mas manheira de que diz ele não me decidir votar na mim porque é conselho esse conselho é a origem é conselho é papel é bom um grande labrador um homem bondoso mas agora se eu vou se eu vou e pepe não vai lá na biumbo é claro que eu não sou tamo e disse com o seu e com os papéis esse é bom ele cálho tá banca e não pepe a boi na bolada lá e não vou tá na boi e se que tem nada a ver com o tribalismo vou parar o papel saclata esse que não dá para o papel saclata e esse botar pensa saclado ou papel saclata não não pensa torto e se que ele pensa torto na estados unidos na américa e tem claro que tem na portugal que tem lá e tem sim filho de braga vou lá para competir com filho de braga na braga e na canção ou por ganha mas na canção aquele tribalismo ou originalismo não na cabo-verde filho de brava pito com pito lá na ilusão na ilusão de câmaras toma cuidado filho de brava e não sou tão longe do folgado lá no folgado aquele que ele é de que aquele tribalismo tribalismo tem na galvão que tem então aquele que ele é que ele é filiação e ligação familiar ou de mesmo zona conhecimento que tem a ver com esse e que tem nada a ver maioria minorias minorias étnicas a hora que seguimos entrar na corrida é trazer a mesma coisa aquele tribalismo tribalismo tem na américa tendência de voto aquele tendência de voto que ele é na guilherme de autobus botou-lhe a intelectuais que não é papel não ser direto no debate sociopolítico é não acusar de criar partido tribalista intelectuais na debato sociopolítico vergonha bom não é vergonha guineenses angolanos top boss santomenses top boss portugueses top boss brasileiros top boss bom não papel aqui coisa eles é da pensa como é barrado é da pensa como guineenses e tribalistas mas mentira divisão étnica tem na Guiné divisão étnica tem na Guiné todos que trabalham na voto intelectuais guineenses que estão papeados angolanos estão pensando assim moçambicanos estão pensando assim portugueses com brasileiros estão pensando assim porque guineenses que não papea intelectuais eles não são ex-arguinho de doutor eles falam de de botia quando queria partir na base tribal eles estão acreditando como é barrado angolanos estão acreditando como é barrado porque doutor eles estão sendo aquilo alguém de doutor e guineenses ainda papea que ela está pensando como é barrado mas mentira sim a menina falou que é amigo contra intelectuais não bom se vou falar uma amiga intelectual não aceita o mas não tem formação de nível médio superior se vou chamar um doutor não falou não amiga doutor mas não nem doutor não outros doutores não mas é tudo que está papea sim mas outros estão papeados estão papeados claro gente não vê eles é na papea é na papea vou não querer divisão no país com papea coisas que vou saber como é e só na cabeça na boa cabeça que está isso é barrado isso é barrado a gente eu falei costumou cobrantam pera não mandou não mandou não mandou a ordem eu vi na situação e sim oportuno vou cobrar o mar porque fala na rede social como é como ele ele está preocupado com o cobrantam o grande perigo com o cobrantam por o copo por ofendê-se o misto o que tem a gente não é bem música como ele está lá e não se não vai ter um sentimento humano mas é tudo, é mesmo para não matar um outro, não cansar de morrer, de morrer de ativo, vou continuar buscando guerra, para não pegar um outro, mas não matar um outro, porque aquele que não mata outro, até liga de Justano ainda, vou parar, vou parar de enganar meninos, vou não pôr meninos para ter ódio, o país que está desenvolvido com ódio, vou parar com isso, vou ter ódio, fica com ele lá dentro, daqui a pouco você vai estar mentindo a religião da companheira, vai estar mentindo, cansa o mundo, para o mundo vai estar pensando, para moçambicanos, portugueses, angolanos, santomênios, vai estar pensando, como não no cabalho, agora é uma coisa de massa, vou parar para a Santa Guiné-se de vergonha, angolanos, angolanos, santomênios, portugueses, brasileiros, é uma coisa de gente estúpidos, porque está a papel só estúpidos, vai estar covando na mídia, burros, estúpidos, porque assim como é, portugueses, todo mundo está a papel portugueses, então não entendia que cova mal, vou testar na cova, vou colocar o papel sem cova mal, que cova mal de estúpidos, vou colocar o papel sem cova mal, vou colocar, vou colocar o papel sem cova mal, vou colocar o papel sem cova mal, e vou colocar o papel sem cova mal, só coisas feias, tirar palavras nojentas, atingir mulheres, chamar o corpo de mulheres, falar fim de cadeira, falar que, 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 chamar todos os nomes, porcaria de rapazinhos, tipo rapazinhos lá da tabanca, e cá na escola, porque na escola, é na média, a escola vai falar, é, vou colocar uma cova, e diz, olha, por sores, tem, só lá, depois que acaba a escola, e vai la zé cova muito lá na zona e rua, e a fongue lá, e não cova muito mal. Eu vou colocar, para você senta, eu vou colocar alguém caráter com o mindheiro, com filhos, tudo na casa, e vou sentar, eu vou colocar uma cova mal, que cova, que rapazinhos, é na tabanca da cova! A gente não ouveu, portugueses não ouveu, angolanos não ouveu, moçampicanos não ouveu, santumenses não ouveu, brasileiros não ouveu. vou parar, vou parar envergonhar guineenses, coba mal na rede social, alguém pode falar então o que é que não tem a ver com ela, tem sim, porque eu sou guineense, como eu ainda tenho, não sabia de que, não tenho nada com ele, não tenho coba mal, eu ainda tenho nada, como eu ainda tenho nada, eu ganho a terra com uma passante vergonha, eu ainda tenho nada, então como eu ainda tenho nada, eu paro, sube só com uma, eu ensino com uma dispo e não, eu saio na rua e vou passar a cama, não sei, não sei, disse, não, eu vi estepa rota, rota rota, eu vi estepa rota ao fim de como eu adorando, eu saio na rua e vou passar a cama, que é bom? que é assim? porque você não vai falar que você não tem a ver Aquele dodo que não acaba mal lá em Guinness. Não vai falar aquilo. Não para. Eu vou envergonhar Guinness. Com que coba mal? Eu tenho na raiva de alguém. Como isso coba mal? Como estúpido. Como uma criança de 3 anos. Que não sabe nada. Esta coba mal porque não sabe nada. Esta se não coba outro mal. Então, ligar alguém na privada. Vou cobrar mal. Eu vou envergonhar Guinness. 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 A maneira que eu sinta licença. Não coba gente de mar. Não envergonhar Guinness. Então, o que não fazer? Eu não coba ninguém de mar. Vou parar que coisa ali. Gente da piriposa. Quanto anos. Vou parar. Vou parar coba mal na rede social. Vou no coração. Vou no coração. Vou no coração. Que é bom. Eu vou te exibir como a mim mal criado. A mim mal criado. A mim mal criado. A mim mal criado. Espera na rede social. A mim mal criado. A mim mal criado. Eu vou falar a mim mal criado. Vou na conta como a bom mãe. Como o papo. É que a sebe queria. E queria o mal. Que na coba boa cabeça. 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 eles vão se reventar, que é a música. Meu irmão, tem um papel aqui, um bom papel aqui, não tem mais, não tem mais que isso que não é como 혹시? Não tem mais que apoiam os que apoiam carros, os que apoiam o diabo, os satanases, não não tem mais, não tem mais que apoiam os que apoiam, os que apoiam os que estão gente que não mete a etnia contra um outro, gente que não mete partidos políticos contra companheiro, gente que não insiste em falar como líderes políticos, eles ainda queriam partir na base tribal, na base étnica. Não vem para vós. A vós que manda cria confusão no país, e a vós? A vós que não incentiva, gente odia, a vós que não siga ministro, a vós que não apoia, gente que não cria ódio na Guiné, e a vós? A vós que culparam, a vós, principalmente mulheres que estão na diáspora, não moram na vós. Sei não, sei não, Mário. A vós não. Ah, este tipo de nome, às vezes não sei o nome de Mário. Não vem para vós, a vós. Espera, não prepara um direto. A vós que manda cria confusão na Guiné. É de namorais, desculpa. A vós que estão na vós. A vós que estão na diáspora, a vós que não acompanha, gente que não dá na terra. Não cria nada com vós. Mas vós, mulheres que estão na diáspora, que não apoiam, gente que não... Quem disse para a Guiné tem guerra. Não vem para vós, espera. Não para um direto, só para vós. Vós, homens que manda cria confusão na Guiné. É de namorais, desculpa. Aqueles que estão em apoio, gente que não queria odio na Guiné. Não vem para eles, não faz um direto, só para eles. Porque eles que são mais culpados. Como o Bucapurino vai estar em apoio, gente que não incentiva odio, para gente matar muitos. Gente que cansa de amores. Guineses que cansa de amores. Gostam que tem mais guerra. Guerra que tem. Quem não queria guerra, esse filho. Amigo com ele. Nós não temos problema. Nós não temos carro de firma. Como é? Vou parar, vou parar e cansa gente isso. Vou não criar confusão no país. Vou não buscar mais morte para guineenses. É por cedo. Não. Aquilo não. É por cedo. Busca guerra para Guiné-Bissau, que tem em Virgínia. Não, não, não. É que todos os homens que não vêm atacar ali. Que estão apoiando gente que não cova mal. É que todos os homens não. E tem aqueles... Esses homens que estão apoiando gente que não cova mal. É assim, não vêm para eles. Não queria um direito só para eles. Ok. Tchau gente. Minha irmãs. Guiné-Bissau. E não compro. Não na papia não toque Guiné-Bissau. E que a papia quer falando como eu não compro Guiné-Bissau. Papia Guiné-Bissau libertando. Não contaram de ele manga de biaço. Então, não na liberta Guiné-Bissau. Só papia. Guerra que atende. A mim se guerra. A mim que pude guerra. A mim se guerra. Para eme 되. A mim se guerra. A mim se guerra. A mim também está guerra. Não da guerra. A mim se guerra nem amigos ou amigos. Com diferença que se... A gente tem problemas de confusão na Guiné-Bissau. A gente tem um inimigo. Que precisa. A mim? A mim se guerra. A mim se guerra. Ok, tchau gente.